Oi, eu e o Fandinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E no vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui Junto com a Lara e o Bidu Olá, tudo bom? Mas, oi, tudo bem, pessoal? Mas não vale, meu Você começa a apresentar o vídeo e já sai correndo? Claro! Ah, ela é malandrinha! Enquanto o Bidu tá lá dando a volta, né, Larissa? Tudo bom? Aqui é, tem que sair correndo, não se pode gastar minutos E aí, galera, isso aqui é o seguinte, mano, é muito tenso E é impossível, gente, eu nunca consegui ganhar E eu caí Oi, Natara Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que o Bidu vai conseguir Eu não sei porquê Alguma coisa me diz Vai conseguir cair, primeiro que vocês Ai, meu Deus Tem um menino que tá lá na fase azul já Meu, como assim? Não, isso aqui é o seguinte, requer muito treino Ele tá chegando Ó, eu tô aqui, eu tô subindo O garoto é muito próximo O menino tá lá quase chegando, tomara que caia também Eu também quero aqui? Tomara que caia Ai, caí! Bem feito! Bem feito! Ih! Ah, meu Deus Já passou um minuto Não, vocês sabem que quando ele chegar lá no fim, se o menino passar Vai passar mais rápido o tempo Isso eu já sabia Vai ficar mais... Biduzinho tá na escada, pessoal! Oi, Natasha, tudo bom? Oi, Lari, você está atrás de mim? Não Não, tá em cima de você Nossa! Meu, eu já vou falar um negócio pra vocês A Lari é boa em parkour, hein? Só avisando Ah, coitada É parkour Z Ah, nossa! Cai de novo, nossa Nossa, aqui tá muito... O treco balança Cadê a Nath, velho? Ai, caí! O treco balança, gente Nath, procura alguma música de cair aí Toca aí, vai Eu tô lá em cima O negócio... Balançou e eu caio Tem uma menina falando grego aqui, gente Com medo? Cadê a Nath? Cadê a Nath? Tá aqui, ó Um roxinho Bem debaixo de você, Bidu Ah, tá lá Ela tá em cima Ué Mas ela não tem problema A velocidade que ela sobe, ela cai Nossa, o tempo tá passando duas vezes mais rápido, gente Só pra avisar Agora eu vou, hein? Uma velocidade que nunca... Eu não saí nem do roxo Ai, eu saí Não acredito nisso Manda, esse jogo dá muita raiva, sério Muita raiva Sem brinques, mas esse jogo dá muita raiva Ai, meu Deus do céu, gente Socorro Ai, meu Deus Cara, eu queria... Eu queria tanto estar vendo o computador da Nath agora, esse momento Tô, 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 tô no cor de pele Cinza Ai, meu Deus, balança Ai, meu Deus, balança Ah, eu passei por esse daí Nossa E eu claramente caí E eu lindamente, brindamente caí Ai, deixa eu esperar a Nath que agora ela vai passar aqui por mim Ai, eu já passou Eu tô com certas dificuldades Ai, caramba Eu estou aqui perto da Nath Agora eu vou mostrar pra ela Vou mostrar pra Nath como é que se faz, Nath É assim, ó Primeiro você pula Depois você pula E depois você cai Ah, quanto isso Eu estou lá na frente Mas ela vai cair Ai, não joga pra galera Pelo amor de Deus Cara, você sabe o que que dá isso aqui? O quê? Isso aqui dá uma disputa, ó É assim É... Vamos supor assim Tem quatro pessoas que vão jogar Aí faz uma disputa Aquele que conseguir Ficar por último Ganha a partida Por exemplo Vai caindo, vai caindo Quem conseguir ficar por último Independente de onde ele estiver Ele ganha a partida Ai, meu Deus Tá valendo já ou não? Não, não Eu só dei uma ideia Que pode fazer um vídeo assim Ah, tá E eu caí Bem feito Que lindo Lá está a Nath Está aqui do meu lado Porque eu caí de novo E ela andando de ré Olha só, gente Pô, vinda a gasolina, menina Tá andando de ré Olha isso Essa menina Ela tem alguns problemas Ah, duvida que eu vá de costa, Vidu Ah lá, duvido Ah lá Esse eu quero ver também Nossa, cara A menina é parkurzeira Ó, de costa De costa, gente Olha como é Cara, porque eu não consigo Porque você é noob Ah lá Nossa Eu vou conseguir Conseguir ir mais longe Mentira Palmas para a Vidu, gente Meu Deus Ele está passando quatro vezes mais rápido Misericórdia Ah, meu Deus Quase que eu caí É claro que não vai dar tempo, né É claro Oito segundos Ó, já caí Ah, não Começou de outro de novo Ah, corre, corre, corre Vamos, 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 Vidu Por aqui, Vidu É isso Aqui, ó Ai, não pode Ai, não pode Cabeça Ai, não pode Cuidado Ai, meu Deus, gente Ai, essa fase parece ser mais difícil Parece não, né Vidu Está lesado Vamos lá, Lari Ai, meu Deus Eu não consegui nem enxergar Eu acho que eu vou ficar em pé Eu não enxerguei nada Vem em pé, ajuda Deixa eu ver Enquanto isso, Vidu está lá, né Nossa, consegui subir E agora, o que eu tenho que fazer? Vamos ver o Vidu, gente Vamos ver o Vidu lá no meio daquele povo Nossa, cara, aqui é difícil agora Como é que eu passo para o outro lado? Observe a GB Ah, já caí Ai, meu Deus É muito difícil Que raiva Ai, gente, para cortar caminho Vocês vão pelo meio e voltam aqui, ó Oi, Vidu, tudo bom? Tudo bom Cadê você, moça? Vai, Ellen Pode passar na minha frente Agora estou na sua frente Galera Aqui só tem pró Eu, Nath e Lari Somos pró, gente Problemático Não, eu consegui Passei Vai, Ellen Pelo amor de Deus Gente, eu só não estou conseguindo A Ellen quer me derrubar Ah, eu só não estou conseguindo dar a volta ali, meu Vai, mulher Pode passar Não, não é possível Não, não é porque tem gente conseguindo Aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esse jogo é tenso Não, gente E nem O menino já está Ah, o menino caiu Só porque eu ia falar Ele já estava pró, né? Meu Deus do céu Ai, tadinha A Ellen Ela caiu Gente, eu uso o shift, sabe? Aquela bolinha Para ficar a câmera assim mais fácil Ah, é? Fica melhor Qual? Qual? Ai, meu Deus Ah, tá Oi, Lari Tudo bom? Oi, tudo bom? Nossa, a Lari já estava aqui Aham As meninas se comprimentam lá em cima E eu estou lá embaixo Ai, né? Tacha, cuidado Ai, meu Deus Ai, esse negócio balança Balança, balança Ai, gente Eu vou tirar o shift Galera Vai primeiro Mas aí não é igual Ai, se eu ficar confiável Eu vou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, não Minha cabeça Esse é o único vídeo que o Bito não aparece Gente, eu estou no roxo Meu Deus Ah, não, gente Olha isso aqui Tá alto Bom Ai, eu não consegui Eu vou ficar esperando vocês Ô, Nath Oi Vou ficar esperando vocês aqui embaixo Que vocês vão cair mesmo Ah, tá Gente Olha ali o negócio Eu sou a que está mais no alto Eu estou vendo É Mas, Natasha Oi Você vai cair Já, já Ai, para Pelo amor de Deus Eu estou no amarelo, gente Eu nunca fui tão longe na minha vida Em vídeo Nem eu Na verdade, em jogo Em tudo Ai, querida Ai, meu Deus Gente, quem fez este jogo? Eu Que não Não sei quem foi Mas, tá de parabéns É, tá muito de parabéns Porque arrasou Porque fez umas coisas bem fácil Não é mesmo Não, sério Olha Eu não sei como que as pessoas estão conseguindo Gente, o que eu não faço para fazer aquela paredinha Para pular do outro lado? É, você tem que, tipo, fazer tudo ao mesmo tempo Nossa Ai, gente Eu estou muito tensa Imagininho? Ai, meu Deus Fazer tudo ao mesmo tempo Chupar a cana, açougar e soltar pum Ai, menina Não me desconcentra, pelo amor de Deus Se eu cair Eu vou chorar, gente Tá, tá, tá Tá, tá Abacaxinha privada Posso falar um negócio para você? Pode Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo Açoviar, chupar a cana e soltar pum Ai, meu Deus Vai, mulher Se vocês querem que eu passe, deixe o like Na minha frente atrapalhando E força Eu não consigo, cara Ah, desisto Não, desisto Eu não cuido mais, não Ai, meu Deus, gente Eu tenho fé Eu estou tendo mais fé Eu não estou acreditando Ih, tem um menino Caiu Cara, eu estou olhando aqui de baixo Lá em cima Eu tenho muita coisa O que é isso? Caiu O que é isso, mano? Ai, tá te gritando? Ai, gente, eu vou chorar Ah, não Chore Ah, não Chore Lava a alma Ah, não Ah, não Ah, não Chora, amiga Faz bem Ai, eu não acredito Olha lá os seguidores do Bidu, gente Que bonitinhos Vai, Nat Cadê a Nat? Eu estou aqui Eu falei em parte Se eu voltar aqui Vamos acompanhar ela Fazer você solidário Não, eu sou solidário Mas ela, mano Ela vai E some Ah, gente Eu acho que eu não vou nem tentar mais Porque, olha Eu estava lá Eu estava lá naquele amarelo Bidu Você não tem ideia Que é muito difícil Esse jogo é desanimador Ah, não Eu jogo assim uma vez Aqui, ó, Bidu Olha, você bota em shift Vai, moleque Nossa, cara Eu não consigo fazer isso, não Só os próprios Aí Forças Bidu Ó, eu estou lá Tá, e o que eu faço agora? Você vê Aperta shift Aperta shift Vai para o lado Tipo, pula Vai para o lado E volta Pula, vai para o lado E volta, mano Ah, eu pulo Eu pulo e vou para o lado E caio Que cogama, né, Natasha Ah, eu disse Lá Naquela parede lá de Veneno doido lá Verde Ai, gente Eu estou aqui em cima de novo Mas eu não estou com vontade de passar Porque Eu sei que eu vou morrer Olha a Lari Onde é que a Lari está ali Eu estou subindo Deixa eu ver a Nath Cadê a Nath Deixa eu acompanhar o tombo Olha lá Olha lá ela Deixa eu acompanhar o tombo Quase Vai ser a última tentativa Ai, gente Desculpa pelos berros É que esse jogo É muito emocionante Ai, meu Deus Tem um minuto Eu não vou chegar lá em um minuto Em muito menos Só se a bezerra reviver Galera Daqui a pouquinho Um grito Quer dizer que a Nath caiu, tá Eu estou no amarelo de novo Estou 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 no azul agora Nossa Tem um monte de gente que desistiu Ficou aqui na minha volta Gente, vamos lá Sobe Eles são seus seguidores, Bidu Sobe, galera Ah, não, cara Eu estava no azul Eles apoiam a minha desistência Gente, forças Bidu nos comentários Não desiste Vai, Tanacha Olha, eu estou no amarelo, gente Ah, não Agora eu não vou ganhar Não, não Mas eu consegui chegar no meu máximo Estou feliz já Eu também Ai, meu Deus Quase que eu caí Tá, agora não adianta Eu já desisti Oi para todo mundo Você caiu? Não O que? Ah, Natasha Mas tem 50 segundos Como é que eu vou ganhar em 50 segundos? É, não vai, né? Eu estou até indo Mas beleza Mas pode tentar, né? Eu estou nem aí se eu vou cair Ou não Eu só estou indo, gente Só estou indo Vocês têm ideia E o tempo está passando Dois Ah, caí, morri Olha meus pedaços caindo Nossa Meu Deus do céu Uou Um abraço de canal Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal da Lari do Bidu Que é um canal só Eu não sei porque eu falo isso Se vocês gostaram Eu quero que eu traga mais É só comentar É isso Um beijo a todos E fui Tchau